Muito bom dia, aqui é o Washington Ribeiro e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Aldaciri, de como preparar um áudio, exportar como MP3 e enviar por e-mail. Lembrando que, para que a gente consiga executar esses procedimentos, é preciso ter o Aldaciri instalado em seu computador e a biblioteca lane__enc.dll. Caso você não tenha isso no seu computador, assista o vídeo sobre como instalar o Aldaciri no seu computador. Partindo do princípio que a gente já fez esse procedimento, possivelmente haverá na sua área de trabalho um link do Aldaciri, só preciso clicar em cima dele e vai abrir o Aldaciri. Vamos fazer uma rápida apresentação aqui do programa. Aqui em cima a barra com o título, um menu com algumas opções e aqui os botões que a gente vai utilizar com bastante frequência. O primeiro deles é a opção de gravar, que é a bolinha vermelha. Aqui a gente tem a opção de pausa, caso eu precise executar alguma pausa no momento que estiver gravando o meu áudio. Aqui para parar, aqui para escutar ou executar o meu áudio. Aqui para ir para o início e aqui para ir para o final. Temos algumas opções também para volume do áudio, volume do microfone. Aqui, como a gente não vai utilizar, pode deixar nas opções padrão. E algumas opções de visualização do áudio. A gente vê isso depois que tiver o áudio gravado. Então para gravar um áudio é muito simples. Eu clico aqui na opção gravar e ele vai começar a gravar o que eu estou falando no microfone. Percebam que essa linha azul é a oscilação do meu timbre de voz. Então quanto mais alto eu falar, mais alto a oscilação vai aparecer. E quanto mais baixo eu falar, menor será a oscilação da frequência da minha voz. Então como vocês provavelmente utilizarão esse programa para fazer uma prova. Então sugiro que vocês prestem bastante atenção e falem com um timbre de voz bastante adequado para que não saia muito baixo a gravação. Percebam que aqui em cima a gente tem o tempo que está passando. Então a gente já está chegando próximo a um minuto. E quando eu tiver feito toda a parte da gravação, eu só preciso clicar aqui na opção stop. Se eu quiser escutar o que eu gravei, eu vou para o início e clico aqui na opção. E ele vai começar a gravar o que eu estou falando no microfone. Terminado de escutar, clico em stop ou em pausar. Caso cometa algum erro. A gente poderia até ver as formas de editar o áudio. Mas a recomendação é que, caso você tenha gravado errado, clica aqui no x e comece novamente. Então tudo novamente. Clica no botão REC. Ele vai começar a gravar novamente. E quando você tiver finalizado, stop. Uma vez com o seu áudio pronto, agora a gente só precisa exportar esse arquivo. Então a gente vem aqui, clica em arquivo, exportar como mp3. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu vou selecionar aqui no desktop, na minha área de trabalho. E vou colocar o nome do arquivo da seguinte forma. S-E-B-L. Secretariado Executivo Bilíngue. O semestre, a qual eu pertenço. Um tracinho. E o meu nome. Ok? A extensão dele já vai ser em mp3. Eu clico em salvar. E aí, na primeira vez que eu estiver salvando o meu arquivo, muito provavelmente ele dará essa mensagem de erro. Ele não está localizando aquela biblioteca que a gente baixou no momento da instalação. Que está lá no nosso desktop. A gente só precisa informar o sistema aonde está esse arquivo. Então você vai clicar aqui na opção Yes. Vim aqui em Desktop. Está aqui o nosso arquivo. Prontinho. Ele vai abrir aqui a parte de edição. Se você quiser colocar o nome, o título da música, o nome do artista. Caso você não queira preencher nada, é só clicar na opção OK. E prontinho. Está aqui o nosso áudio. Se você clicar aqui, ele vai executar. Você pode escutar. Se você quiser gravar de novo, é só voltar lá no Audacity. Fechar esse e começar uma nova gravação. Toda vez que você aperta aqui em gravar, ele vai começar a gravar novamente. E se você quiser exportar, é só exportar. Percebam que agora... Vou colocar novamente o mesmo nome. 3-Washington1. Percebam que agora ele já não caiu naquela tela de erro para importar a biblioteca. Já foi direto. Vamos aqui na nossa área de trabalho. Então, está aqui os meus dois áudios. Então, você pode gravar quantos áudios você tiver à vontade. Tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? Só enviar por e-mail. Então, como é que eu faço isso? Abro o meu Internet Explorer, o meu navegador. Abro o meu Webmail. No caso aqui, vamos pegar um exemplo fictício no Hotmail. Vou abrir aqui a minha conta. Ele já abriu, né? Vamos sair. Vamos sair. Ok. Só mais um minutinho. A internet é bastante rápida. Opa! O Vasco e o Fluminense empataram. Que coisa, né? www.hotmail.com Vamos acessar. Ele vai me pedir minha senha. Já está gravado. Ele acessou o Hotmail. Vamos aqui na opção enviar e-mail. Para quem? Vocês colocam o e-mail da professora. No caso, ou da Leila ou da professora de espanhol. Coloca o assunto. E vem aqui na opção anexo. Procura no desktop o arquivo de áudio que você quer mandar. O que ficou melhor, você seleciona. Prontinho. Ele vai começar a anexar esse arquivo no seu e-mail. Feito isso, você clica na opção enviar. Pronto. A professora vai receber a sua prova oral. É isso. Qualquer dúvida, é só entrar lá no site wrbk.com.br e mandar a sua dúvida por e-mail. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.